Segundo a acusação, em abril de 2021, o jornalista fez comentários preconceituosos em uma rede social sobre o assassinato de uma mulher trans. Na postagem, o jornalista escreveu que a vítima estava com envolvimento em safadeza e coisa errada e questionou a existência de uma mulher trans. Ele escreveu, ou você nasce mulher ou homem. Para o Ministério Público Federal, a liberdade de expressão garantida pela Constituição de 88 não é ilimitada e nem permite que o discurso de ódio propague violência e intolerância contra grupos minoritários na sociedade. De acordo com o MPF, as palavras do jornalista revelam desprezo pela vida e pela dignidade humana e o réu cometeu os crimes de racismo e preconceito trans homofóbico nos meios de comunicação social. A pena para este crime é de dois a cinco anos de prisão e pagamento dos danos sociais causados a toda a coletividade. Segundo o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, por 14 anos consecutivos, o Brasil é o país com o maior número de assassinatos de pessoas LGBTQIA+, no mundo. 3 Háüsses 3 4